Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aí pessoal, belo bom dia aí para todos do canal, todos esses que assistem esse conteúdo, desejo um bom dia aí para todos, olha pessoal estou aqui no Paito da Feira Breginho, vou pegar mais um conteúdo aqui, vamos ver como é que está a feira, aqui é legal ó, tudo cobertinho aqui, Paito da Feira coberto, feirinha pequena mas é aconchegante, bem legal aqui fica a principal aqui ó, e aqui pessoal fica a feira de moto, é uma das melhores feiras de moto, que tem aqui no sertão, sertão pernambucano, aí ó, vou fazer um conteúdo das motos aqui, é muito moto, moto, carro vamos para a feira pessoal, hoje é principalmente oito, oito e vinte da manhã, hoje é vinte do mês, do dez, dois mil e vinte e três, deixa registrado aqui um conteúdo aqui, se gostar aí dá um joinha, inscreva aí no canal, é para acompanhar aí todos os conteúdos, deixa o sininho, vamos lá, para a feira, mais uma feira, mais uma feira, muito bom aqui, olha aí ó, bem movimentadazinha, bem aconchegante, verdura fresquinha, boinha da hora, muito bom, muito bom mesmo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, essa feira, feira de breginho, fernambuco, e aí, primeira, feira boa, muito bom aqui ó, muita fruta de verdura, boinha fresquinha da hora, muito bom, chuchu, chuchu, fimentão, batata doce, muito bom aí, Tem bastante gente comprando Mas ele tá boa Muita fruta boa Muita fruta boa Fruta e verdura Muito bom aqui Bom dia, padrão Bom dia Tudo bom? Tudo jóia O coentro tá da hora, não tá? O coentro Olha aí O original, esse Tá, esse tá perfeitozinho mesmo, viu? É Tá barato? Tá caro? Tá razoável Tá razoável, né? Dá pra levar, né? E aí, pai? Não tem nada mais barato Mas tá bom, né? Tá tendo qualidade, né? Tem qualidade Esse cabalho vai vir com um furinho É? Ele não gosta de ser filmado não Porque às vezes ele diz que vai A mulher vai pra um canto E ele vai pra outro, sabe? É? É, aí fica sem saber o que fazer, sabe? É Valeu, padrão O senhor daí é destilho É destilho Valeu, bom dia Bom dia pro senhor aí Tudo de bom aí Muito bom Passa tudo aqui Muito bom aqui Bora, clássico Tá bom, meu padrinho? Feira boa Graças a Deus, né? Banana da hora Banana da hora Aqui, ó Banana madurinha Uma cor Amarelinha da hora Tá retada aqui a banana Muito bom aqui, ó Vamos lá Oi, como é? Tudo bom? Médio de engenho E esse é doce mesmo Porque a italiana Tá na boca Fazendo lanche Tudo bom? Feira boa Tá como mel? Tá 10 reais 10? 10 reais Doce, doce como mel Muito bom aqui, ó Muito bom Grosso, né? Bem bom Porque às vezes tem um mel Que ele é tão fininho, né? Muito bom aqui Verdura boa E você, tudo bom? Até mais pra vocês Boas feiras Tchau Muito bom aqui, ó Perinha de brejinho Gente, perinha de brejinho Ó o coentro na cimento Coentro maduro Na cimento Segue coentro, pessoal Pisar A cimento Tá na comida E aí? Beleza? Isso aqui O Zinho quer tanto a cimento Na comida mesmo? Pisar, botar na comida, é? É Na comida, é Esse é o tempero Cimento do coentro Muito bom aqui Ele é mais forte Do que o pó do coentro Mais forte Isso aí você Um móis de coentro Tempera muito mais Tempera muito mais Tempera muito mais Isso aí você pode pegar A cimento dele Pode passar no liquidificador Com outros temperos E juntar no tracinho A fogo Porque ele passa Dois ou três meses Quando quiser Tá pronto, né? Pronto Toda hora E o preço Dois reais Olha aí, gente Isso aqui é a cimento do coentro Cimento madura Isso aí Você faz a cimento seca também Pra vender? Não A gente não A gente não deixa muito cimentar No tracinho Não Sobrou, né? É Valeu Um bom dia pro senhor aí Boas vendas, né? Bom trabalho Obrigado Obrigado Você também Olha que pessoal A feira de brejinho Brejinho, Pernambuco Não é isso? Muito bom Muita verdura Muita gente Feira popular Legal Muito bom, pessoal Muito bom A feira de madrugada Melaciona Olha o que manda a melancia Olá Bom dia E aí, doutor? E aí, doutor? Primeiro é disso Tudo bom? Melaciona Dá quantos quilos? Cinco quilos? Quinze quilos Sim Quinze quilos É o mesmo que eu ganho a melancia Marca de quinze quilos Muito bom Feira boa? É boa Já tá bem docinho Aí Meio devagar um pouco Meio de mês Mas é assim mesmo É Quando for de oito a oito Aí melhora tudo, né? Todo mundo tá com dinheiro aí Melhor mesmo Bom dia pra vocês Você também Até mais Mais uma banca aqui Da hora aqui Mais uma banca da hora Aqui, ó Banca de Geógia Banca de Geógia Ó o freguês Ó o freguês Tudo bom? Oi Cadê o Palmeiras? Vai em São Zé Ele trabalha em São Zé Dia de hoje Aí vem um pra quanto? Olha lá Tu é daqui de Breginho? Tapetinho Tapetinho Valeu Tudo de bom? Ó pessoal Muita puta Muita verdura Banca de Negão Banca de Negão Aqui, ó Pegar mais uma banca aqui Feirinha pequena Pra se arrumar Que eu chegar Bora Negão Bora Negão Feira boa Feira boa Feira boa Já vendeu, né? Olha aí Já saiu o coeto Que é o mais perigoso Tudo bom, né? Graças a Deus Graças a Deus E trabalhar, né? De hoje a oita-feira É tombada Todo mundo tem dinheiro De hoje a oito Valeu, Negão Muito bom aí, ó Mais uma banca aqui, ó Muita melancia Muita melancia Bom dia, pai Pai, tá bem? Vamos Obrigado, obrigado Obrigado Bom apetite aí Bom lanche Eita Muito bom, meu pai Muito bom Aqui é um sossego Bem cobertinho, né, pai? Bem cobertinho aqui Muito bom aqui Essa coberta ficou legal Ela ficou baixinha O que é que você acha Daquela coberta de tapetinho? Não fui lá, não Você não foi lá ainda, não? Tem dia quando vai mudar pra lá Pra coberta? Não Tem dia, não Quando vai mudar pra lá, não Não vou pra lá, mais Vai, não? Olha, pai Bom dia Tudo de bom aí Aqui, pessoal Outra avenida aqui, ó Pegar a banca do Morena aqui De Teixeiras Ô, banca boa Banca boa Banca boa Banca boa Muito bom Muito bom Muito bom Muita verdura Bom dia Cadê o patrão? Cadê o patrão, venhão? Viajou, foi? Foi? Bom, eu lembro de sair lá Batata granfina Olha o tamanho dessa batata Batatão Batata granfina A feirinha aqui, pessoal A feirinha de Feirinha de Breginha De Pernambuco Muito bom Muita verdura Muita verdura Já tô chegando Olha o cavalo do Quento Hoje tá bom Hoje que ele já vendeu o Quento E aí, véi Tudo bom? Tá na hora Tá na hora Pegar você assim Que esse sol Esse sol não dá pra ver você, não O sol tá no sol O sol encando E aí não dá pra lhe ver direito, não Vou botar uma amiga aqui na tela Pra saber quem é O Quento já foi Ah, rapaz Pesas a Deus Os Quentos tão um pouco na cera E você dizia o povo Rapaz, é porque todo mundo Não tem água pra Aguar um canteirinho de Quento em casa, né? Aí Você tem água? Tem água pra trabalhar? Tem Tem bastante água Eu Não tenho bastante água Mas minha água não é boa não Que é de poço Aí ele queima a coelha do Quento Que Quento você tem que aguar Tem poço de água boa também Que dá pra verdura, né? Tem outros que não dá Lá no meu lugar Se plantar coentro Amidoinho Várias plantinhas Alface Ele endurece a folha E queima Até o clima do setor mesmo Do lugar, sabe? E o salzinho que tem de água É E a terra também É, tem água grossa É, é Aí deixa pros amigos, né? A coisa Tá vendendo bem Graças a Deus Boa feira aí Dá um abraço em Rogério Valeu Eu me lembro que eu fui lá em Rogério Rapaz Mas nunca fui lá Faz, faz Faz a feira Mas é É muitas feiras Hoje eu tô aqui Aí Talvez a montagem Tá peruá O Pato Aí tem que trabalhar Vamos trabalhar pra arrumar o real É isso aí Valeu, valeu Tudo de bom aí Aqui gente A feira de brejinho Feira de brejinho Brejinho Pernambuco Mais uma boa banca Mais uma boa banca Aí pessoal Feira Feira livre Feira livre de brejinho E aí meu garoto Bom dia Tudo bom Prestei em fava Doze Essa fava é seca Ou é verdosa ainda Seca Fava seca Doze contra o quilo Doze contra o quilo Compra mais um pezinho de coito Aí um chatzinho Um negócio aí Faz uma arrumadinha Da hora Como é teu nome Cauã 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 Você até comer Valeu aí Uma boa feira aí Boa venda Até mais Falou pessoal Vou pegar um pouco aqui Pra completar o conteúdo Tem um caldo de cana Da hora aqui E pegar essa avenida E terminar o conteúdo Aqui ao lado Do mercado Mercado Público Açougue Pegar um pouco Essa avenida aqui Mostrar um pouco Do começo aqui na frente Caldo de cana Banca de relógio Relogioeiro Minhaça de ouro Muito bom aqui O caldo de cana Aqui é tão bom Aqui é tão Conchegado aqui Que É um monte de gente Aqui só rapando cana Pra dar de conta Aqui do Da turma aqui O caldo de cana gostoso O pastel daqui é da hora Muito bom aqui Ó o pessoal aí No lanche do caldo de cana Esse é o caldo de cana Mais famoso De Breginho De Breginho Ternambuco Muito bom aqui Ó Tá por causa de cana Barraca de mil e dez aqui Boné Cinto Muito bom aqui ó E aí patrão Tudo bom? Tudo boa? Tudo boa? Tudo boa Vai melhorar agora Agora que o povo Estão chegando né Os povo do sítio Valeu Boas feiras aí Boas vendas Muito bom aqui Muito bom Aqui gente Chegou o outro Pait da feira Coberto Legal Bem cobertinho aqui Roupas e calçado Ficou o segundo Pait aqui ó Pait da feira De roupas e calçado De Breginho Ó a manca do ouro Ó a manca do ouro Bom dia Tudo bom? Aliança, cordão, relógio E tudo um pouco Se você quiser casar Aliança aqui É facilzinho de encrontar Aliança né A noiva também Não é difícil Eita Diz teu nome aí Pra tu ficar conhecido aí No meu canal Neto de Zuzu Neto de Zuzu Conserta relógio Conserta relógio Olha aí Com certeza né Valeu aí Bom dia aí Bom trabalho Bom freguês Valeu Bom trabalhar Aqui pessoal Fica o segundo Pait Roupas e calçado Aqui Certa panela De pressão Aqui Mais um Pait Pessoal Legal aqui Tudo cobertinho A feira livre Daqui a coberta Todinha dentro de casa Muito bom Muito bom aqui Conserta 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 de panela Bom dia Tudo bom Eu conserto a panela Alificador Conserta tudo É isso aí Aqui defeta o mercado Feta o açougue Feira livre Você vai procurar O cidadão aqui Que ele conserta Muita coisa Muita coisa Aqui conserta relógio Conserta relógio Aqui ó Da hora Muito bom aqui Feiras de roupas Muita roupa Muita roupa Viu na feirinha De brejinho Muito bom Muito bom Pegar aqui pessoal E até o final aqui Do Pait Da feira livre Muito bom aqui Vestido da madame Muito bom Muito bom Muito bom Muita roupa Caçado no virjão Banca de caçado De tapetinho E aí A banca está completa Não está Muita roupa Muita roupa Muito bom Uma jaqueta Da hora Jaqueta Para motoqueiro Olha o jaquetão Aí Cursou quanto Uma jaqueta Desse? Uma jaqueta Essa é a primeira De frente Essa preta Trezentos Ela é couro sintética Né Couro sintética Muito bom Legal aí Grande 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 jaqueta Aqui ó Para motoqueiro Muito bom E aqui fica Ficou Ficou alumínio Peça de alumínio Tampa de fogão Arreio Faca Muito bom Que eu pus Falou pessoal Foi mais um conteúdo Aqui vai pro canal Um abraço aí Para todos Desejo um bom dia Mais um bom dia Aí né Fica registrado Aqui mais um conteúdo Se gostou Escreva no canal Aí Deixe aquele joinha Certo Eu agradeço E Deus abençoe Até mais